Olá, sou a Adriana Sedlak e estou aqui para apresentar mais um vídeo da série Mamãe Faz a Festa com o tema Mundo dos Doces. E para sair da dieta logo de cara, a gente vai aprender a fazer um lindo pirulito de balões e um delicioso donuts. Bora aprender? Mas se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos, então deixa seu like crocante, se inscreva no canal, ativa o sininho e assim você não perde nenhuma novidade. Bora lá? Roda o vinheta! Para fazer seu pirulito, você vai usar esses materiais. Uma bombinha manual, um suporte para balão, cola para balão, fitilho, celofane, balões 260 e uma tesoura. Bom, nós vamos começar inflando os balões 260 na bombinha. Você pode inflar praticamente todo ele, porque a gente não vai fazer nenhuma dobra, nem nada, então não precisa ter muito balão sobrando, tá? Ó, infleiro o balão rosa. Como o meu pirulito, eu quero um pirulito bem colorido, eu vou usar as cores da mangueira, rosa e verde. Que é uma cor também que eu adoro. Mas você vai poder fazer da cor que você quiser. Tá? Inflou o balão, agora eu vou amarrar um balão no outro. Aqui nós dois balões e aqui eu dou o nó. Para começar, eu vou fazer só duas dobrinhas. Tá? É uma bolinha. E aí eu dou uma pequena beliscadinha nessa bolinha, ó. E vou repetir o processo novamente. Uma bolinha. E novamente, uma beliscadinha. Pronto. Aí, fica. Para um lado, para o outro, essas dobrinhas segurando o neve. A gente vai começar enrolando o meu balão. Para fazer o pirulito. E a dica é ficar passando os pingos de cola. Eu vou cortar até aqui já. Uns três. E agora eu começo. Eu vou enrolar o meu balão e colocar a cola. E passar bem o dedo para ela fixar aqui, ó. E sair com facilidade. Saiu. Eu venho em cola. Dá mais uma enrolazinha. E, novamente, vou pôr o outro pingo de cola. Aliso bem. Essa cola é muito boa. Só que ela é chatinha. Tem que alisar para ela sair e fixar no balão. E passo. Normalmente, eu giro um pouquinho. Pego o outro pingo de cola. Então, eu gosto dessa escultura porque ela é muito fácil de fazer. E é bem impactante. E você vai poder fazer em vários situações. Como centro de mesa. Como decoração de parede. Do jeito que você quiser. Agora, aqui, ó. Onde tem os dois pontinhos também. Eu vou passar a cola. Aqui. Para ficar bem firme. E, principalmente, se você quiser fazer de um dia para o outro. Não precisa fazer no dia. Aí, você pode guardar com tranquilidade, tá? Então, ó. Passei aqui. Passo. Agora, a gente precisa de mais uma colinha aqui. Já vou colocar mais uma colinha no final. Vou pegar os três pontos que eu acho necessário para ficar firme. A mistura. Alisa bem. Alisa, alisa, alisa. E tira. E tira. Deixa firme. E tira. Deixa firme. Tira. 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 carinha e eu finalizo meu filho se eu quiser eu posso emendar mais um balão e vou fazendo o livro vai ficando cada vez maior tem gente que gosta de fazer até a continuação do caminho eu prefiro usar o suporte para fazer o balão então eu porto aqui e aqui a gente vem e encaixa o pega vareja para ficar escondido aqui e encaixar para ele ficar bem fino agora eu vou pegar o celofane o que vai deixar bem feminino é a gente encapar gente pode ser com o papel celofane com o papel na cara fica mais bonita em defeito especial mas depende da quantidade se você for fazer três ou quatro é baratinho agora se você for fazer muitos aí o valor fica diferente mas também o impacto também fica diferente e aí e aí e aí aqui com o celofane, o paciente está liso, mesmo que eu liso no celofane. E com o confetilho eu vou amarrar, agora a gente vai amarrar o nosso pirulito, e com a tesoura depois de amarrado, você pode colocar laços de fita, enfim, usar e abusar da sua criatividade. Espero que você tenha gostado desse fácil e lindo pirulito. Agora vamos fazer os donuts? Bora aprender? Gente, esses são os materiais necessários. Pincel, tinta PVA, balões não redondos, que você vai usar para amarrar, então pode ser um balão pequeno, um pedacinho, tá? O balão para fazer o teu donut, e aí você vai escolher o tamanho que você quer. Você pode fazer desde balões gigantes, até com balão tamanho 5, eu escolhi o 9, tesoura e bolinhas de isopor, além do nosso inflador, né? Mamãe, pode usar bomba manual? Pode também, tá valendo. Então, vamos começar. A gente começa inflando o balão. Eu inflo bastante o balão, porque eu quero facilitar a minha vida na hora de amarrar. Então, eu inflo com a capacidade dele máxima. E agora eu vou desinflando. E para eu saber se fica fácil, olha, eu tenho que apertar, ó, aqui tá muito longe, eu tenho que, a minha mão tem que encontrar o outro aqui. Então, ó, vou abaixar, vamos lá. A partir de agora, ó, já começa a ficar fácil. Vou fazer desse tamanho. Para amarrar, eu vou amarrar bem na pontinha, tá? Eu não vou amarrar aqui enforcando o balão. Eu vou amarrar na pontinha, tá? Porque eu preciso que esse balão fique com ar, tá vendo, ó? Com ar. E quanto mais comprido ele ficar, mais redondinho o meu donut vai ficar. Quanto mais redondo ele estiver, mais achatado. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um tomate de balão, ele teria que estar bem redondinho. Como eu quero fazer um biscoitinho, né? Um donut, ele tem que estar mais comprido. Com o dedo indicador, eu vou seguro, vou unir com o meu polegar e vou pegar aqui a outra parte. Vou girar, ó, uma, duas, três, quatro. Por quê? Girando assim vai facilitar para eu amarrar, tá? Eu não vou sentir a pressão do balão. Pego meu balão aqui de 160, ó. Uma volta, duas voltas, três, quatro, cinco. Agora vai ficar fácil. Vou na mesa, pego aqui a produção, ó. Paro ele aqui na mesa e consigo dar um nó sem dificuldade e nem sofrimento. Vou dar mais um nozinho só para garantir. E agora corto. Essa é uma técnica que a gente chama no mundo dos balões a técnica da maçã, tá? Mas aqui, no caso, a gente quer fazer o nosso dante. Pronto. Deixa ele bem redondinho. E agora eu vou pintar. Para pintar, a gente vai usar a tinta PVA. E aí vocês podem usar a cor que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Primeiro a gente pinta aqui a rodinha. Ó, vai dar um círculo em volta. Gente, sabendo que eu não tenho habilidade com pintura, tá? Quem quiser pode dar duas ou três de mãos, mas não é importante, porque depois a gente vai jogar. Bom, aqui a gente já entrou. E nós vamos colocar bolinhas de isopor. Enquanto ele está molhado, é legal, porque as bolinhas aderem mais. Tem gente que prefere deixar secar e depois colocar cola branca. Aí vai dar sua escolha. Aqui eu vou colocar as bolinhas. Aqui tem bolinhas coloridas, tá? Mas eu vou deixar ele mais clínico aqui. Vou colocar bolinhas brancas. E aí? Ainda não posso movimentar muito ele, porque a cola tá... Ele ainda tá... A tinta, perdão, tá molhada. Gente, uma dica importante. Na hora que você for comprar, essas bolinhas foram compradas em um lugar. E essas bolinhas foram compradas em outra. Olha que sujeção. Eu não gosto nem de usar essas bolinhas. Me deixa nervosa. E o acabamento é outro, né? Então, mas olha que lindo que fica o nosso donut. Depois de seco, a gente vai poder usar na decoração da forma que a gente quiser. Gostaram? Olha que fofura ficaram as nossas decorações com balões. Lembrando que esse pirulito, o donuts, você pode usar num arco, na parede, pra decorar sua festa. Enfim, a sua criatividade é a que vai ditar na régua. Espero que vocês tenham gostado. Que aproveitem muito. E deixem aqui no comentário se você vai usar na sua festa e como você vai usar. Eu adoro ter ideias. Então, um beijo crocante pra você e até o próximo vídeo.